Bom dia pra vocês galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao mais um vídeo que quem fala com vocês é o Vlogs E eu vou estar explicando pra vocês porque da 29 sumiu, porque do nada a gente para de fazer trilha, porque a gente saiu do ciclismo pessoal E eu vou falar tudo isso pra vocês, mas antes de eu já tivesse você já, dê seu likezão Se você curte vídeo de bike, se você curte vídeo de trilha, já estraga o dedo no like aí Se inscreve aí e compartilha com aquele seu amigo que curte muito o projeto de bike Então vamos pro vídeo Galera, hoje eu vou explicar pra vocês porque que a bike sumiu, cara Primeiramente pessoal, ela deu muito ruim no problema da relação dela, galera Sabe a relação ali? Onde fica a catraca, a corrente, o pé de velha Então pessoal, deu problema ali, galera, estourou a corrente, estourou a catraca, estourou o câmbio E o pé de velha entortou, galera, por quê? Por causa das trilhas, pessoal Eu taquei um câmbio paralelo, cara, não aguentou Taquei uma corrente, pessoal, paralelo, não aguentou também o pé de velha Fajuto não aguentou, galera Então o que que eu fiz, pessoal? Fui lá, cumpri tudo novo a partir de relação Tudo originalzinho, galera E coloquei, coloquei o câmbio, catraca, pé de velha Agora só falta trocar a caixa central dela E pessoal, trocar os freios, galera Os freios, o pneu e acabou a bike tasera de novo pra trilha, galera Por quê, pessoal, que fiz isso? Porque vai ficar muito melhor E também eu fui comprar os equipamentos de trilha Como camiseta, short, bolsão de carregar água, capacete, óculos, máscara Pessoal, por causa da poeira, galera Pessoal, foi por isso que ela sumiu do canal, cara Porque eu não tinha como andar com ela Daí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso agora Daí, pessoal, pra mim não fica assim Bike, eu peguei e montei a Aro 26, galera A Aro 26 a gente montou pro grau A gente tá modificando ela Só que eu não vou modificar ela tudo agora, pessoal Porque eu acho que a gente tem a 29 pra mexer, galera E eu tô pensando em outros projetinhos aí com outras bikes Mas isso é mais pra frente, não é agora Só depois que a gente acabar os dois projetos das duas bikes aí Beleza, galera? Então vou lá fora mostrar pra vocês como que ela tá, galera É, ela tá sem pneu, olha Então sem os discos da frente, sem os discos de trás também Eu acho que eu tirei, eu tirei o disco de trás É, ela tá sem os manetes, sem o freio, sem nada, galera Porque sem os manetes, por causa que eu vou trocar o guidão dela Eu vou trocar o freio, vou trocar os manetes de mudador Vou trocar os cabos, troquei tudo, pessoal Vou trocar tudo Daí vai ficar bem melhor Se você quer ter uma bike, tipo, entre aspas, boa pra trilha Você tem que modificar ela, né, galera? Você tem que modificar Porque se você compra a bike original da Secretaria Ela não, tipo, ela não vem toda modificatona total, assim Pra você poder usar, galera, entende? Daí você tem que ir lá modificando Se você quer, tipo, se você gosta do quadro da bike Você tem que dar um aprimoramento nela Outro vídeo pra vocês A gente vai entrar no Mercado Livre aqui online A gente vai ver as peças que a gente vai comprar Que a gente precisa A gente vai anotar tudo pra gente poder comprar, beleza, pessoal? Vamos lá fora agora mostrar a bike pra vocês como é que tá Pessoal, tá 26 do grau e tá 29 aqui Eu vou tirar a bike aqui pra vocês poderem ver Aqui, galera, eu troquei essa peça aqui, pessoal Por causa que ela tava torta, mas não era ela que tava torta, galera É o eixo aqui de baixo, olha A caixa aqui Caixa de centro, pessoal Vou ter que trocar mais ou menos uns 50 reais pra trocar essa caixa aqui Eu acho, pessoal, que eu entortei essa caixa de direção no dia que eu caí, pessoal Caixa de direção não Galera, eu acho que eu entortei essa caixa de centro aqui no dia que eu caí E o pedal aqui, galera, forçou a caixa aqui central E acabou entortando a ponta do eixo dela aqui E o eixo de trás eu troquei, tá todo novo, o eixo da frente eu vou trocar também, pessoal E o câmbio aqui, como eu disse pra você, eu troquei também, coloquei um câmbio da Shimano Troquei gancheira, o eixo, com a traca, Shimano também Aqui, pé de velho, como eu tinha mostrado pra vocês, troquei também, galera Banco, coloquei um banco mais fino, mais leve pra eliminar a peso da bike A bike tá uma bike levinha, cara Muito leve essa bike Coloquei esporte de garrafa de alumínio pra deixar mais leve ainda E vou trocar o guidão, galera Vou colocar um guidão mais pequeno Guidão de alumínio também, galera E, pessoal, eu troquei o canote, só que eu passei uma fita nele aqui Pra não riscar, pessoal Porque essa aqui é sempre a regulagem de canote que eu uso Ele tem as marcação aqui atrás, medindo, né Mas eu deixo sempre nessa regulagem, assim É que a bike sem pneu, cara, ela fica muito baixinha, né Mas coloca o pneu, vai que fica um mãozinha de tão alto O velocímetro que tava nela, pessoal Eu tirei, eu coloquei na 26 aqui, ó Só falta pilha, bateria pra ele funcionar Depois eu coloco, saiu de menos Mas é isso, galera Daí eu vou comprar todas as peças que faltam, pessoal Falta pouquinha peça As peças mais caras que tinha pra trocar, eu já troquei, pessoal Coloquei tudo original devagarzinho A gente arrumou aí Parte da relação, agora só a corrente mesmo e já era, pessoal Vocês viram aí como é que ela tá, pessoal Ela tá toda desmontada, galera É... Na tub, aí, vocês vão ver Ela toda bonitinha, assim, né, cara Montada, mas não tá, cara Na realidade, ela tá daquele jeito Só que logo, logo, pessoal Daqui a uns meses, ela tá de volta E tá firme e forte aí, pessoal Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse é o realmente motivo Porque a bike sumiu e desapareceu do canal Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o like Pra fortalecer a gente Se inscreve, porque a gente tá na meta De 2 mil inscritos esse ano, pessoal Acho que a gente chega Então, fui, galera Até o próximo vídeo